Música Minha gente, nós temos acompanhado aí o 12º Batalhão da Polícia Militar aqui de Linhares, está em festa, né? Vai comemorar aí o seu sexto ano no próximo dia 22 de junho. Uma série de atividades está programada para esta semana até a próxima quarta-feira. Para fazer uma avaliação do trabalho do batalhão, né? O desafio que a Polícia Militar tem aqui no município de Linhares está conosco o comandante, o Tenente Coronel Alex Vona de Almeida. Tudo bem, Coronel? Tudo bem. Pois é, seis anos como batalhão, mas a Polícia Militar com uma trajetória longa aqui na região, uma região com muitos desafios, né, Coronel? Sem dúvida. A Polícia Militar está aqui nessa região de Linhares, né? Desde que era a companhia do 2º Batalhão, sediado em Nova Venece. Depois foi companhia subordinada ao 5º Batalhão, em Aracruz, até se tornar uma companhia independente. Era a 3ª Companhia Independente. E há seis anos foi criado o 12º Batalhão, né? Porque no planejamento da segurança do Estado, verificou-se que havia necessidade de um batalhão nessa região. Então, nós estamos aí há seis anos e com a área de atuação em Linhares, Soretama e Rio Bananal. Pois é. Esse desmembramento ou esse trabalho mais autônomo, isso facilita também, por exemplo, no tempo em que se era subordinado a Nova Venece ou Aracruz, isso trazia uma dificuldade maior na estrutura? Sem dúvida. Quando você tem autonomia para fazer o planejamento do policiamento local, você tem condições de estar mais perto das demandas da comunidade, né? Por exemplo, um capitão comandante de companhia aqui, ele teria que, antes de colocar em prática, executar qualquer tipo de planejamento, se reportar ao comandante lá na cidade de Nova Venece. Há toda uma burocracia, né? Isso, havia uma burocracia e isso demandava tempo, né? Então, hoje nós temos aqui uma autonomia maior de fazer um planejamento, de executar um policiamento, inclusive com algumas situações que são sazonais, né? Por exemplo, a safra de colheita do café, então nós não precisamos nos reportar, nós já fazemos o planejamento, colocamos em prática. Quando temos que fazer algum deslocamento de policiamento para alguma região, nós temos autonomia para fazer isso. Fica tudo mais rápido, né? Muito mais rápido e a comunidade fica mais próxima da polícia. Sem dúvida. Coronel, quem prestigiou a abertura das comemorações nesta quinta-feira, né? Foi o próprio secretário de Segurança, né? Que esteve aí presente, o André Garcia, que tem comemorado, inclusive, falado muito isso de maneira incisiva, essa redução do número de homicídios e a Polícia Militar tem papel fundamental nesses números também. Como é que o senhor define o momento das forças de segurança aqui no município como um todo, especialmente o da Polícia Militar? Olha, primeiramente eu preciso fazer uma ênfase na integração que nós estamos vivendo aqui na nossa região, das forças policiais. Eu queria citar a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e de Trânsito, né? Que são subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública. O Conselho de Segurança aqui é fundamental nessa integração. E o Judiciário e o Ministério Público, que tem nos dado um apoio enorme. E as ações que a gente tem desenvolvido são ações de prevenção de alguns crimes, principalmente o tráfico de drogas, que a gente sabe que 90%, 95% dos homicídios ocorridos, eles são decorrentes do tráfico de drogas. Então a gente tem incansavelmente combatido o tráfico de drogas e isso tem dado resultado nos números de homicídios na nossa região. A gente nota nessas operações que vocês já vão para campo com um foco já específico, né? Não, sem dúvida. Nós fazemos um trabalho de inteligência muito forte, com compartilhamento de informações com a Polícia Civil. A resposta que nós temos do Ministério Público e do Judiciário nas medidas cautelares que nós solicitamos está sendo muito rápida. E a gente tem conseguido, então, dar uma resposta rápida para as informações que nós colhemos. Pois é, e o resultado está aí. O número de homicídios caiu muito. A gente, claro, tem um desafio grande com relação à patrimonial, né? Crimes de pequenos furtos e assaltos. Mas aí já é uma outra situação, né, Coronel? É, como o próprio secretário disse ontem, né, quando esteve aqui no discurso dele, é natural que quando a gente combata fortemente o tráfico de drogas e que o número de homicídios caia, a gente tem uma migração desses criminosos para os crimes contra o patrimônio. Na nossa região, né, evidentemente as pessoas que são vítimas, elas se sentem impotentes, se sentem inseguras. Mas, em questões estatísticas, os crimes contra o patrimônio na nossa região, eles ainda estão sob controle. Não houve um aumento assim, exacerbado, né? Mas a gente tem focado nisso, está preocupado com essa situação e esperamos que a gente consiga também, como fizemos com o homicídio, reduzir esses crimes contra o patrimônio. Tá certo. Coronel Alex, ao longo da história, eu me lembro muito bem que o senhor, ao assumir o comando do batalhão, o senhor batia muito na tecla de se aproximar cada vez mais da comunidade, né? E a gente sabe que, historicamente, sobretudo durante o período do regime militar, me lembro disso, né? Era criança, mas lembro de algumas situações. Por exemplo, eu, quando criança, quando vi um policial militar, eu tinha medo. E era essa a sensação que as pessoas tinham. Tinha um medo da polícia em função da situação política que a gente vivia no país, né? O senhor acha que isso já é uma situação superada? Hoje a polícia, ela está mais para amiga da comunidade, parceira ali, do que esse bicho papão, como todos pensavam? É natural, né? Que as pessoas tivessem essa visão, uma vez que no regime militar, as forças de repressão, né? Nas ruas, eram as polícias, né? Mas a questão é que nós vivemos um outro mundo hoje. Os policiais que adentraram as polícias são advindos da comunidade, né? Eles moram no seio da comunidade hoje. A polícia hoje é uma polícia cidadã, a polícia do Estado do Espírito Santo hoje é uma polícia comunitária, uma polícia cidadã. O cidadão, ele tem toda a liberdade, todos os canais para que ele faça qualquer crítica, que ele faça qualquer representação contra qualquer ato de algum policial militar. E o que nós empregamos no nosso comando é que nós queremos a aproximação com a comunidade, né? E estamos levando a polícia militar aos locais mais distantes dos centros urbanos para que a polícia e o Estado possam estar presentes nessas comunidades. Acho que bacana. Pois é, nós vimos, inclusive, na reportagem da Juliana aí, nas comemorações, enfim, os trabalhos, as atividades que estão sendo feitas nessa semana, né? Os quadriciclos lá, a criançada participando e outras atividades também. A gente nota que a polícia tem buscado isso, essa aproximação maior. Coronel, a gente sabe também que a polícia militar, principalmente, ela absorve uma demanda muito grande com relação às situações de segurança e muitas vezes precisa intervir em conflitos que poderiam ser sanados por outros órgãos ou instituições ou até em família mesmo, né? É briga de marido e mulher, som alto, uma série de coisinhas que acabam a polícia tendo que resolver. Também é um desafio, o senhor acha que falta uma estrutura melhor para resolver essas pequenas questões e a polícia ficar com um trabalho maior? É, na verdade, assim, existem muitos problemas sociais no país, né? Não é só um problema aqui da nossa região ou do nosso estado. As diferenças sociais são muito grandes. Então, existem algumas comunidades, alguns bairros que, de fato, o estado, o município, ele não está presente como deveria estar. Então, a força que saneia essa falta do estado, via de regras, é a polícia militar, por ter um efetivo maior, né? Então, os nossos policiais, de fato, eles... O mesmo policial que está lá dirimindo dúvidas e brigas entre marido e mulher, ou então socorrendo uma parturiente, ele é o mesmo policial que depois ele talvez tenha que partir para o confronto com marginais. Então, ele tem que ter todo esse preparo, tem que ter todo esse equilíbrio emocional e psicológico. E é o que a gente busca aí e tenta levar a esses policiais a tranquilidade para que ele possa exercer cada vez mais com responsabilidade esse trabalho. É um desafio grande, né? É muito grande desafio. É uma tarefa diária ali. É verdade. Tá certo. Coronel, em relação à estrutura que nós já temos aqui em Linhares do Batalhão, são quantas companhias? Nós temos três companhias hoje no Batalhão. As três companhias hoje, elas são sediadas no município de Linhares. A primeira companhia, ela toma conta do policiamento em toda a região central de Linhares e mais no município de Rio Bananal. Entendi. Nós temos a segunda companhia que faz, é responsável pelo policiamento em toda a grande Interlagos ali, os bairros adjacentes, até o Pontal do Ipiranga e também aquelas comunidades próximas ao Pontal. E a terceira companhia, que toma conta da parte norte de Linhares e até o município de Soretama também todo. Entendi. Há algum projeto de ampliação? O governo já sinalizou quanto a isso ou por enquanto fica como está? Nós temos um projeto que é do Batalhão, nós fizemos um planejamento, um projeto, encaminhamos para o Estado-Maior da Polícia Militar, estamos aguardando o trâmite normal da criação de uma quarta companhia, que ela seria responsável pelo município de Soretama. Então a gente estaria desonerando a terceira companhia, ela ficaria só com a área norte de Linhares e não mais com Soretama. E em Soretama nós teríamos uma quarta companhia. Agora a nível de Estado, de Polícia Militar, a Polícia Militar está fazendo um planejamento junto com o Instituto de uma reestruturação dos batalhões, principalmente no que se relaciona à criação de novas unidades e do aumento do efetivo de algumas unidades, porque a gente sabe que, por exemplo, o 12º Batalhão foi criado há seis anos, então de lá para cá a região teve uma grande mudança econômica e populacional e o batalhão continua com o mesmo efetivo. Tem que acompanhar, né? Temos que acompanhar. Quero agradecer muito a presença do comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares, o Tenente Coronel Alex Vânia Almeida. O senhor já há dois anos aqui, né? Não, na verdade, dez meses. Há dez meses? Já comemora o primeiro aniversário, então. Primeiro aniversário do batalhão. Como comandante aqui do 12º Batalhão. Coronel, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho que a Polícia Militar tem desenvolvido aí no município. Eu agradeço, eu só queria fazer um convite aí para toda a comunidade, para essa semana nós estamos numa semana de festejos do aniversário do 6º Batalhão. Então... Do 12º. Do 12º, perdão. Eu sou o rei do 6º. Do 12º do Batalhão. E nós estamos com uma exposição no Shopping Pátio Mix de 12 às 21 horas, de todos os nossos equipamentos e modalidades de policiamento, na sexta e no sábado. No domingo, às 8 horas da manhã, nós temos um passeio ciclístico que vai sair da praça 22 de agosto. Que bacana. E até o bairro Três Barras, contamos com a participação de toda a comunidade, quiser participar. E na segunda-feira nós temos um culto na Igreja Batista do BNH, de agradecimento. E na quarta-feira, para encerrar, nós temos a nossa cerimônia militar, que vai acontecer no cerimonial Coliseu, às 15 horas, toda a comunidade está convidada. Aí é o ápice de todas essas atividades, o dia 22, o dia da festa do 12º Batalhão. Obrigado mais uma vez, Coronel. Eu que agradeço. Bom, minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sua sugestão aí da sua comunidade. Olha o número do WhatsApp, 998506060. Está aí no seu televisor. Confira, reveja essa entrevista também nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação já está aí, 33732000. Eu agradeço a sua audiência. Até a nossa próxima edição. Bom final de semana. Sin Notícias. Linhares se vê aqui. Música Linhares se vê aqui.